Olha, nós colocamos muita fé na perícia porque a gente sabe que não há prova de crime de responsabilidade. Então nós estamos pedindo várias certidões. Tem uma do Banco do Brasil, por exemplo, que já houve uma resposta a um requerimento meu. Eu perguntava se tinha autoria, assinatura da Presidenta da República. E eles dizem que não, que era do Ministério da Fazenda. Agora, a gente está com o pé ali porque, querendo ou não, a gente tentou mudar os membros da perícia porque tinha alguns de repressão três períodos. Tinha alguns nomes que a gente questionou porque tinha uma ativa militância anti-PT e anti-Dimo. A gente, inclusive, mostrou as postagens de Facebook. A gente preferia que tivesse sido membros mais isentos. Mas vamos esperar segunda-feira.